O que houve? É a Berenice. Foi sequestrada. Vem logo, Pipo. Os detetives do Prédio Azul estão de volta às telonas dos cinemas. Expo Bruxa, eu per favoreço. E dessa vez o mistério está na Itália. Itália! Um filme para você e toda a sua família se aventurarem nessas férias. Preciso da ajuda de vocês. DPA 2, o mistério italiano. Detetives do Prédio Azul. Hoje, nos cinemas.